Gente, toda semana aqui no Primeira Hora, nós tiramos as suas dúvidas sobre aposentadoria. Doutora Aide Bittencourt já está conosco. Ela é advogada, previdenciarista e está tirando muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Bom dia, Aide, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia. Aide, tem tanta pergunta aqui que veio, perguntas que vieram na semana passada, que vieram dessa semana, mas vamos lá. Vamos tentar responder, né? Vamos tentar. Sobre aposentadoria de pessoa diadética com dificuldade de trabalhar, o que nós podemos dizer para esse telespectador? Bom, primeiramente, o que você precisa? De um laudo médico. Se o seu laudo concluir pela incapacidade e você tiver a carência, ou seja, o mínimo de contribuição, é possível dar entrada no auxílio-doença, sim. Perfeito. Tudo vai depender do que está constando no laudo. Outra pergunta. Brevillieri, quem é aposentado por tempo de serviço, pode ter CNPJ? Pode, pode sim. O que não pode é quem é aposentado por invalidez. Esse não, não poderia ter CNPJ, mas aposentado por tempo, pode sim. O Manuel está perguntando, doutora Aide, é o seguinte, ele trabalha numa empresa, só que lá na empresa que ele trabalha não tem elevador. Ou seja, ele tem que carregar todo o material, subindo e descendo escada, prédio, prédio de cinco andares. E aí ele diz que teve uma inflamação nos joelhos, teve problema no braço direito, foi afastado. INSS marcou perícia para novembro. Ele diz, tenho sete meses de contribuição. Será que o INSS vai negar o benefício? Neste caso, o que você vai precisar? Provavelmente, você vai conseguir comprovar que a sua incapacidade é decorrente do quê? Do exercício laboral, da sua atividade. Então, se você conseguir comprovar isso, não vai negar, porque para acidente de trabalho, não tem carência. Então, sete meses já será suficiente para você receber o benefício de incapacidade no INSS. Perfeito. A Elis, doutora Idê, está dizendo aqui, tenho oito anos e onze meses de contribuição. Depois disso, não contribuí. Tenho 56 anos. Ela não contribuiu mais, só aquele período lá. Trabalhei depois, mas sem registro. Agora nem consigo mais trabalhar. Tenho muitas dificuldades. Ela tem fibromialgia. Está dizendo aqui. Como devo proceder para resolver isso? Então, primeiramente, a gente precisa saber do laudo. O que consta nesse laudo? Se o laudo está constando a sua incapacidade ou uma dor que vai e volta? Primeiramente, comprovar a incapacidade. O segundo, se você trabalhou sem registro, você pode conseguir fazer a prova desse tempo. Porque o auxílio-doença vai precisar de 12 meses de carência, ou seja, 12 meses de contribuição antes da incapacidade. Então, tem alguns detalhes que vai precisar ser analisado no caso concreto. Também, se de repente ela consegue trabalhar um pouquinho, vale a pena ela voltar a contribuir. Que seja o mínimo, baixa renda ou 11%, para ela conseguir um benefício. Então, tem várias possibilidades. Tem também o benefício assistencial, que é o LOAS, que vai precisar só da incapacidade e é para pessoa de baixa renda. Então, tem bastante coisinha para ela tentar, sim. O auxílio-doença, normalmente, o valor dele é um salário mínimo ou não? Não, vai depender do cálculo. O salário mínimo é tão somente para o benefício assistencial. Perfeito. Muito bem. Doutora, temos inúmeras perguntas, mas infelizmente vamos ficar para a semana que vem. Tá certo? Se você também tem a sua, olha o WhatsApp da Atarobá aí, 3315-1313. É o WhatsApp aqui do PH. E você também pode entrar em contato pelo Instagram. A doutora Aide tem lá o Instagram, aidebittencouradv, né? Que é de advogado. Aidebittencouradv. Você pode mandar no direct dúvidas. A gente tem notícias também. Ali tem informações relevantes para você. E a doutora Aide fica à disposição para tirar outras dúvidas. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada. Um ótimo dia. Tchau, tchau.